Quando falamos em oficina mecânica, não tem jeito. Logo pensamos naquele cantão precário, com piso rústico, muita sujeira, é graxa, estopa, panos, peças, tudo espalhado, sem nenhuma organização. E o mecânico então, hein? Aquele camarada rústico, sistemático, sem uniforme e resistente a cursos de qualificação. Pois é, turma, o setor de transportes vocês sabem. A toda hora sempre pinta uma solução, uma novidade e o mercado literalmente está passando em alta velocidade. Se você dormir no ponto, perde o bonde da história. Estamos em Jundiaí, no interior paulista. Viemos conhecer uma concessionária que segue as tendências ditadas pela evolução tecnológica utilizadas nas fábricas. A organização é o ponto principal, né? Se você está organizado, tem limpo, dá condição para o colaborador, a produtividade dele aumenta, né? E isso reflete onde? No cliente final. O mecânico, ele já deixa tudo preparado. Ele inicia o checklist para poder orientar o cliente e depois ele pega na revisão. Com isso, ele recebe a peça através do provedor de peça e ele não sai do box. Ali ele está só executando o serviço. Com isso, a agilidade e a disponibilidade do veículo para o cliente é mais rápido. O que eles usam por aqui é uma metodologia japonesa chamada Genba. Na tradução livre, Genba significa lugar real. Através da metodologia ágil do Lean, o Genba, é para a gente ir até o local de trabalho e observar o que está acontecendo com vistas a promover melhorias contínuas. Ela já existe há muito tempo e ela é utilizada largamente nas operações industriais. E a gente está aproveitando essas boas práticas para agora, já recentemente, estar incorporando nas atividades das oficinas das nossas concessionárias. A oficina é limpa, organizada, confortável, ambiente ideal para aumentar a eficiência. São mudanças simples que começam na recepção do pesado. Quando o caminhão chega à oficina, o agendamento já está feito e o mecânico preparado para começar o trabalho. Como diria aquele saudoso narrador esportista, o tempo passa! Uma hora e 21 minutos para que o Marcão consiga terminar uma revisão completa nesse 10-16. Vamos ver como é que está o desempenho dele? Marcão, chega junto aqui, rapaz! Larga a ferramenta aqui e vem bater um papinho com a gente, meu irmão. Tudo bem aí? Como é que está o andamento aí da manutenção do 10-16? Nada, está tudo em ordem, já foram trocados os filtros, verificados os freios, completado o nível de óleo lá da transmissão. Agora, Marcos, essa agilidade que você consegue apresentar no seu desempenho no dia a dia, é graças também a treinamento, você também tem que se dedicar a fazer um trabalho qualificado, né Marcão? Claro, constantemente a gente está visitando a fábrica, faz treinamento online também e vai aperfeiçoando as técnicas para poder passar o menos possível com o caminhão parado, né? Com relação aos treinamentos, só 100%, a gente consegue otimizar todos os trabalhos, desde uma simples troca de óleo até um motor, uma caixa, uma revisão pesada, né? E a gente vai acompanhar mais o dia a dia dos mecânicos aqui dentro da oficina, aliás, é a oficina do futuro, onde o tempo é dinheiro, com certeza. Vamos junto! Toda semana, a oficina recebe visitas de executivos e líderes da área de vendas da montadora. E não é para chamar a atenção da turma não, viu? Pelo contrário, é para conversar, chegar junto, ouvir as sugestões diretamente dos profissionais. Pode não parecer, viu parceiro? Mas isso facilita demais a identificação de dificuldades e soluções que facilitem a operação. Olhem só esse exemplo! Tem uma outra galera que faz um serviço bem bacana, um serviço diferenciado, usando a tecnologia de ponta para poder habilitar um caminhão desse para poder rodar. O que você estava fazendo nesse 1016? Esse daqui eu estou habilitando o módulo PSM dele. O que é isso daí? É um módulo adaptável, nesse caso, eu estou deixando um sinal para o bloqueio, para a turma do rastreador ligar um ponto, que quando bloquear, ele vai limitar a 5 por hora e não vai engatar a marcha ré. Essa metodologia já está presente em 15 concessionárias, nas principais rotas estradeiras. O objetivo é chegar a outras 10 até o final desse ano. E a turma do trecho, ó, já percebeu as mudanças. Eu já gosto de vir para cá porque são pessoas atenciosas, pessoas que trabalham com carinho, os bons profissionais. Eles avisam quando está perto de vencer, por exemplo, a revisão total do caminhão, cambagem, balanceamento, troca de pneus. E esse camarada, literalmente, está naquela rota do Oiapó, que é o Chuí. É de norte a sul do Brasil, sem escala, né, Oswaldo? É de norte a sul, exatamente. E essa manutenção deles é boa, porque onde quebrar, você pode acionar o 0800 que ele vai te socorrer, né? Também atender rapidinho, já passa, o atendimento é bom, já liga com você, fala qual a sua localização, para você passar, quantas horas vão chegar, minuto, e já deixa tudo certo, hein? Isso ajuda bastante do que você ficar na fila aqui e chegar, né? Já está com a sua horinha marcada, já chegou ali, já faz sua manutenção, já te dá um prazo, ó, seu caminhão vai sair tal hora. Todo o processo de qualificação é feito na fábrica. Desde 1982, essa montadora treina e qualifica desde a turma que bota a mão na graxa até as equipes de vendas e pós-vendas. Em quatro décadas, foram mais de 440 mil participações. É uma evolução, né, Riquete? Realmente, a gente vinha treinando, na verdade, nós estamos completando 40 anos, 40 anos do Centro de Treinamento de Campinas, com muita satisfação. Esses 40 anos, foram 440 mil participações, pessoas que participaram de cursos aqui. O público técnico é o público principal, mas a equipe de vendas, não só de veículos, como de peças também, de serviços, ela é treinada aqui, tem todo um currículo para fazer, tem uma série de cursos especiais para eles. E também para gestão, a gente certifica a gestão também. Tem um 0800 que vai cair aqui em Campinas, você marca como cliente, a gente leva até você, através da rede ou até com o apoio aqui da fábrica, um treinamento de condução. Tá aí, parceiro! Essa é a oficina do futuro. Tecnologia de ponta, preocupação com o meio ambiente e com a sustentabilidade. E num cenário cada vez mais exigente, assim como os caminhoneiros, a turma das oficinas terão que buscar mais conhecimento e se adequar aos novos tempos.